Entendeu? Eu tenho muito alto controle em relação a isso e eu diria que não é só uma questão de nossa, eu sou muito foda, mas é que também isso depende de questões fisiológicas minhas também, porque tem algumas pessoas que tem uma predisposição maior a serem viciadas do que outras e isso não depende só delas e nesse sentido eu posso dizer que eu tenho muita sorte e eu gosto de aproveitar a vida eu gosto de sentir prazer mas sempre com muita prudência e alto controle, então quando uma pessoa diz assim que a sociedade não pode ser hedonista, eu concordo que ela não pode se pautar, se estrutura é hedonismo, concordo plenamente. E é isso que essa pessoa quer dizer. Exatamente agora, eu penso que as pessoas elas tem que se sentir à vontade pra buscar os seus prazeres sem se sentirem reprimidas ou com a sua reputação manchada ou abalada de alguma forma. Ah, lembrei aqui você falou isso no seu perfil, que os redpios ficam putos porque as mulheres transam, eles querem fazer com que as mulheres não transem. Uma coisa assim que você falou Eu acho que existe essa sensação que é uma parada que a gente até tenta passar pros caras lidarem com isso, né? Porque assim, existe uma projeção muitas vezes do que você tá validando aquilo, então assim, você queria fazer aquilo em certa medida o aumento é muita testosterona, então ele vê a facilidade já falei isso pros caras no meu canal, falou, velho, eu sei que você sente, inclusive esses dados da questão da virgindade aumentou pra 27, quase 30% não sei, a atualização aumentou, diminuiu os dados, você ia trazer acho que é de 18 a 29 anos Na verdade ainda é uma minoria de homens que é virgem e isso diminui muito a partir dos 24 anos de idade, chega ali 24 anos, 30 anos, a maioria dos homens não é mais virgem nem as mulheres O dado traz que até os 18 aumentou 27% o que a gente tenta focar nos dados é a questão desse aumento da virgindade e ele vem mais ou menos a data quando surge o Tinder E eu vou até explicar por que isso acontece O homem tá perdendo a virgindade mais tarde, chega até 27 anos nessa porcentagem E onde o homem tá com 27 anos com 27% as mulheres estão com 2% Essa é a conclusão geral do estudo Em relação a por que os homens estão demorando mais pra fazer sexo e as mulheres também Uma das pesquisas indicou que metade deles era por vontade própria Outra coisa, ficava mais tempo em casa em atividades particulares na vida doméstica, no computador Videogame Outra coisa Menos consumo de álcool Menos comportamento de risco E mais disposição a ter relacionamentos íntimos monogâmicos Então não é necessariamente porque as pessoas elas estão sendo reprimidas de alguma forma ou porque a qualidade de vida baixou Na verdade ela aumentou dando uma oportunidade pra que as pessoas elas iniciem a vida sexual de modo mais consciente e com vontade e não, por exemplo, com a pressão do seu pai ou da sua mãe ou usando álcool, por exemplo ou consumindo algum tipo de droga As pessoas estão fazendo sexo agora mais consciente com mais certeza com pessoas que elas têm intimidade e uma relação mais sólida e de longo prazo Aliás, isso é dado assim vocês podem pesquisar em qualquer lugar Na maioria das vezes as pessoas estão fazendo sexo dentro dos relacionamentos como tu mesmo falou A maioria das pessoas não é promíscua Não, não Os relacionamentos são Eu não sei se tem mais solteiros ou se tem mais pessoas em relacionamentos Mas eu digo assim que a maioria das pessoas quando elas estão fazendo sexo é em relacionamentos sólidos é em relacionamentos monogâmicos Agora, o que eu tinha falado antes O que que geralmente vai viralizar e o que que vai se tornar conhecido Aquilo que é diferente Aquilo que é raro O que é excepcional Por que que eu tô no headcast? Por que que a Deriva me chamou como uma feminista conciliacionista? Porque eu estou contrastando Tudo bem Mas de certa forma eu tô contrastando com o que a maioria dos feministas tem falado nos últimos 10 anos Entendeu? E isso chama atenção Afinal, por que que eu vou sei lá fazer uma matéria sobre mulheres que não traem seus maridos? Como assim? Não entendi Não A questão é a normalidade não chama atenção porque ela é normal ela é banal Aí tu vai lá e tu faz uma matéria sobre mulheres que não traem que traem seus maridos Nossa, meu Deus as mulheres estão traindo os maridos sem nenhum tipo de escrúpulos Essa sociedade misândrica feminista pró-promiscuidade Não Assim ó Dá uma segurada não é assim Entendeu? Porque a maioria das pessoas não traem E aliás tem dado sobre isso ainda os homens ainda traem mais do que as mulheres Eles ainda se envolvem em relacionamentos extraconjugais mais do que ela Sim, o dado traz Mas as mulheres aumentaram bastante a traição Sim, aumentaram Mas ainda assim é uma minoria comparado com os homens O número é aproximadamente a diferença de 10% Mas de qual Nossa, eu não sei se é só isso mas de qualquer forma elas ainda continuam traindo menos Sim, sim Mas é porque o homem pode pagar, né? O homem ele não trai com a mulher é hipergâmica então se ela é hipergâmica ela olha pra cima Chegou nesse assunto eu tava esperando Ela vai olhando pra cima Então cada vez acima dela tem menos opções Então ela tem mais seletividade na traição O homem não O homem ele trai até com uma cracuda de 50 contas É, ele tem a questão do GP GP é garoto garoto de programa é muito mais Mas lógico que a gente não defende traição uma coisa de nunca É, a gente não defende não É, a gente não defende não